Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar esse penteado aqui, super versátil e gringo que várias pessoas gostam. Ele é muito fácil de fazer, bem mais fácil do que eu achava e em menos de 5 minutos você já sai maravilhosa assim na rua. Vamos lá aprender? Você joga o seu cabelo para um dos lados que você preferir e aí você vai pegar as tranças e ir entrelaçando umas nas outras, tipo um twist mesmo, bem rente a cabeça. Depois disso você prende como um elástico, como se fosse uma Maria Chiquinha mesmo. Depois é só repetir o processo do outro lado do cabelo. Notem que eu peguei só algumas tranças e deixei outras soltas, mas se você quiser você pode fazer isso com todas as tranças e aí você fica com uma trança bem grossa. Depois disso é só você pegar e fazer uma trança com esse rabo de cavalo. Você também pode prender a trança com ela mesmo ou se você quiser pode prender com um elástico. E seu penteado está pronto. E é isso. Bem gente, e é isso. Como eu disse é bem facinho, é super rápido. É só você ir lá entrelaçando as tranças entre elas mesmas e aí já sai o penteado maravilhoso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou não esqueça de clicar em gostei pra ajudar. Ah, esses berloques aqui que vocês estão vendo, eu sei que vocês vão me perguntar. Já tem um monte de gente me perguntando lá no Instagram, inclusive postei uma foto lá. Ela é da Ultra Hair, do mesmo lugar onde eu arrumei esses cabelinhos aqui maravilhosos, esses jumbos. Eles têm vários tipos de jumbos e também tem esses berloques que vocês vivem me perguntando aonde eu compro. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês conferirem, tá bom? É isso meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.